Você que já vive há bastante tempo no Brasil, você já visitou o Parque Beto Careiro? Então hoje iremos ver o Batista visitando o Parque Beto Careiro. Boas pessoal, eu sou Edicionais do Lisboa, vivo na África em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje iremos ver Batista pela primeira vez no Parque Beto Careiro. E se você já se interessou pelo conteúdo do vídeo, deixe aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Instagram, já comece a me seguir, para que nós possamos trocar ideias e opiniões. E de lembrar pessoal, que o link do vídeo original estará aqui na descrição. E torne-se membro a partir de R$ 2,00 que você estará ajudando o canal. E aí pessoal, só para ferir, dizer que Batista já está no Brasil há quase um mês e meio, quase dois taxativamente, nem exatamente, de preferência de vocês mesmo. É óbvio que poderia falar taxativamente, porque sempre falo isso. Mas enfim, exatamente isso mesmo pessoal. E dizer que é pela primeira vez que ele já visitou no Brasil, está gostando bastante. Estava acompanhando pelos gestores, ele dizendo que já estava com saudade da mãe, eu nem sentiria mesmo. Brincadeira pessoal, mãe e mãe, em todos os casos. Mas enfim, vamos aqui ver o vídeo, e vamos dar nossas ideias e opiniões. E aí pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões. Sem mais delongas, bora ver o vídeo aí. Esse aqui é o Beto Careiro, muito lindo pessoal, logo no início do vídeo, muito top mesmo. Tipo, eu nunca vi pessoa filmando assim, né? Por isso que estou dizendo, é muito lindo. Então vamos continuar a ver o vídeo aí. Muito bonito pessoal, muito bonito. Trocou de óculos mesmo. O cara até está mostrando bolas do cavalo. Foi para o Beto Careiro Hall, do melhor parque de diversão do Brasil. Muito top para o vídeo pessoal. Exatamente. Entramos na Disneyland. Esse carro é para nós, meu. O Lado Infantil já está a pitar. E aí está a pitar aqui. Muito bom. Gato das portas. Pessoal, nós curtimos bastante esse coneto. Nem nós, eu já voltei bastante em particular. Quando eu falo de nós, fica dividendo duas pessoas. E aí está a pinhas. É beleza! E aí está a píris. E aí está a píris. E aí está o rato. O lado de criança do batista xa papita mesmo é Uau muita galera né muita gente pessoal muito muito bom o batista foi um dos caras muito bem recebido no Brasil é muito grande pelo mapa é muito grande nem eu também teria xixi nas calças por virar montanha russa pessoal isso é verdadeiro eu pensei que fosse fake tem pessoas que tem coragem muito mesmo ei ei eu não 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 souberia aí mano sim e aí 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 o cara de louva de pedreiro e aí 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 tem uma África no Beto Carreiro tem Madagascar pessoal é muito bom África no Brasil Uau muito grande, deve ser muito grande até tem parque de assistir de assistir coisas é muito interessante na moral Batista te tira da depressão sinceramente além disso também o que o pessoal está a ver é carinho de choque isso parece carnaval o pessoal está dançando a lá que move, move a lá que move, move eu la que I like move, move porque bastante esse é esse pônei move a lá que move, move a lá que move, move cadê um hipopótum A gente já tem um elefante em casa. Já é noite. Como é tão claro no Brasil, pessoal? Cara, repara na câmera, pô. A gente já está sério. É isso aí. Ei! Não, acabou. Não, isso não é sério. Não é sério. Eu ainda queria ver mais, pô. Não. Já, pessoal, dizer que o Parque Bento Carreira é um local muito extenso e dimensionalmente muito grande, né? É óbvio que seria tão grande. E além disso também, Batista não mostrou exatamente, mostrou as partes em que ele achava tão importante de mostrar. É óbvio também que ele faria isso, porque o parque é dimensionalmente muito grande, então não seria possível ele mostrar todo o parque em si, porque ocuparia todo dia, uns 30 dias só gravando no parque. Mas foi muito bom também poder ver um africano gravando no Brasil, mostrando o parque. Meu primo não teve privilégio de poder ir, mas estou a ver aqui com um outro youtuber que visitou o Brasil. E além disso também, foi muito divertido ver o xerereque, ver também o Madagascar, tipo ter uma parte em que tem algo do continente africano, nem neste caso Madagascar, é algo do continente africano. Então foi muito bom e especial para mim, espero que também para ti seja, porque tem certas pessoas que ainda não foram, não viram aqui assim no canal. E tem pessoas que ainda não visitaram Betocareiro, mas querem visitar. Mas enfim, é isto mesmo pessoal, espero que vocês tenham gostado deste lindo e maravilhoso vídeo. E se você gostou, já sabe, se inscreve, deixe o seu like e ative as notificações para não perder os meus vídeos. Minhas redes sociais, aqui na descrição. Veja da meu vídeo, estará aqui na descrição o link original e eu serei muito grato se passar de lá. Então é isso pessoal, até a próxima oportunidade. Valeu!